Oi gente, tudo bem com vocês? Vou trazer esse vídeo aqui que eu decidi fazer agora pra matar um pouquinho da saudade de vocês que tantam me perguntam se vai acabar os vídeos da loja. Então eu vou aproveitar pra explicar pra vocês e vou fazendo aqui esse kit de pulseiras que a minha amiga me pediu de última hora. E aí eu vou fazer aqui pra ela, que são quatro pulseirinhas pra criança. Então enquanto isso a gente vai conversando. Muita gente me mandou mensagem perguntando, mas Maria Paula, agora você tá postando muita coisa de odonto, você vai parar com o canal, com os vídeos da loja? Gente, o negócio é, a minha profissão primária é odontologia, eu vivo da odontologia. Fazer os acessórios da minha loja acaba que é um hobby, pra mim eu gosto. Porém, a minha profissão que me sustenta é odonto. E ultimamente, gente, como eu estou com o meu consultório, gasta muito tempo você empreender, você cuidar do negócio. Então eu dei uma parada com a loja porque eu não estou tendo tempo. Então assim, eu não tô tendo tempo pra tanta coisa. E se eu não parasse eu ia ficar louca, porque eu não ia aguentar tudo sozinha. Então por isso que eu parei um pouco. Eu não vou mudar o conteúdo do canal de uma vez, vai ter as duas coisas que eu gosto. E eu sei que muita gente que é inscrita aqui gosta de ver os meus vídeos da loja, veio pro canal através deles. Então vou continuar, porém eu não posso prometer uma frequência grande, porque não é uma coisa que eu estou vivendo no momento, o tempo inteiro disso. Então não tem, antes eu postava muito da loja porque eu sempre tava fazendo muitos pedidos, fazendo muitas coisas. Então eu fazia. Mas agora, gente, eu não estou conseguindo. Então eu peço muito, muito, muito a colaboração de vocês em entender, sabe? Este meu momento. E é isso. Eu espero que vocês entendam. Né? Quem gosta de mim, eu sei que vai entender. Porque eu não sei. Gente, eu sou só uma. Eu tô aqui inventando, gente, a pulseira agora. Vamos ver o que vai dar. Eu tô, assim, tirando da minha mente essa pulseira. Gente, me conta aqui. Eu quero muito fazer uma live, sabe? E é pra gente conversar, a gente fazer alguns acessórios juntas. Eu sei que muita gente votou na enquete que eu coloquei aqui no canal, perguntando se vocês queriam, né? Que eu fizesse uma live. Muita gente votou que sim. Então, eu quero organizar isso. Só que eu pedi um pouco de paciência de vocês. Porque agora, no momento, eu tô com muita coisa pra resolver, gente. E aí, eu não consigo ter tempo, sabe? Porque eu chego em casa muito tarde. Hoje, por exemplo, são quase 10 horas. Tô fazendo essas pulseiras aqui pra ela. Acabei de chegar em casa. Amanhã eu viajo cedo. Então, assim... Não tô tendo tempo de verdade. Não é que eu... Nossa! Ela simplesmente abandonou. É porque eu não estou conseguindo de verdade. Então, gente, ó. Eu tô tirando, eu tô inventando essa pulseira agora. É o que eu pensei, ó. Fazer rosinha com esses três coraçõezinhos. Vamos ver se vai ficar legal. Acho que vai. E a outra, o barrazinho dessa aqui, com o nome. Só que o nome, gente, como a minha amiga me avisou exatamente tarde, que queria essas pulseiras, porque ela vai casar, eu acho que ela vai dar pras daminhas, sabe? No convitinho das damas. E eu não tenho letras todas iguais. Então, eu vou ter que fazer dois nomes com um tipo de letrinha e dois nomes com outro tipo de letrinha. Ai, mas eu gostei. O que vocês acharam? Ó. Rosinha com os corações. E agora eu vou fazer o parzinho dela. Espero que o meu fio dê, gente, porque tá acabando. Aí agora, livrinha, gente, eu não sei como que eu faço. Eu acho que eu vou fazer com isso aqui, ó. Com a miçanga branca. Deixa eu ver se tá bom. Ó, eu acho que eu vou fazer assim, com a miçanguinha branca e com a letrinha dourada. O que vocês acham? Deixa eu ver se vai dar a cor aqui, né? Vou pegar vocês só pra mostrar a ideia. Olha. Esse aqui eu vou trocar ele. Ele tá manchando. Mas, ó. Pensei em toda branquinha com a balinha aqui no final. E o nome. Será que fica balando? Ai, gente, a iluminação não tá top. Por que aqui é escuro? Eu vou fazer uns testes. Gente, eu vou tirar a balinha. Não gostei. Acho que eu gostei muito só com o coraçãozinho. E vou fazer essa aqui toda branquinha. Eu vou fazer essa aqui. Ó, gente. Achei que ficou lindo. O conjuntinho. E vai dar pra ver, não? Pera aí. Acho que assim não deu pra ver, né? Depois eu mostro tudo também no final. Agora a próxima. Vou tirar a balinha daqui que eu não vou pôr. E aí E aí Tchau, tchau. E aí, gente, o que eu vou fazer? Uma de cada cor, sabe? Vou fazer uma no tom do rosa, uma no tom do amarelo, uma no tom do azul e uma no tom do lilás. E aí, o que eu vou fazer? Amarelo. E aí, o que eu vou fazer? 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 Gente, o que eu vou fazer? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com a letrinha? E aí, o que eu vou fazer? 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 E aí, o que eu vou fazer?